Campo das Crianças Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Apenas abra a boca Chegue a temperatura E ponha a língua pra fora Você vai ficar bem Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Pastilhas vão ajudar Turma um pouquinho E os espirros vão parar Tome uma sopinha Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu estou me sentindo ótima agora Campo das Crianças Inscreva-se para assistir mais